Opa, fala tudo tranquilo, Roma, vamos chegar chegando no próximo mapa, depois aqui do boss que a gente matou no vídeo anterior, para pegar a próxima habilidade, vamos para a próxima habilidade que é o pulo duplo, é, eles colocaram o pulo duplo, lá, bem distante no jogo, geralmente pulo duplo é, 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 no inicio né, enfim, o caminho aqui para poder chegar até o local lá é, é longo, é bem, bem grandinho, isso é tipo uma mansão aí, um palácio, vamos abrir aqui, eu tenho que passar por baixo e tal, para poder matar o boy, a gente vai ter que fazer aquele mesmo esquema de, é, tirar as trancas, só que as trancas são diferentes agora, mas o, o, o conceito ali é a mesma coisa, um Super Mario aqui, falhei no Super Mario, morre aí, junto uma graninha para poder, botar, mais oito arma né, fica mega power, ai, bateu em mim, vai, bateu em mim, vai, dá na cara, vai ter em baixo ali, oh, tomou, que boa, eu meio que, é, 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 uma entrada, secreta para mansão, acho que vamos comer com uma, uma linha reta aqui, não tem muita coisa não, lá na, quando chegar lá é que, ixi, dá uma complicadinha viu, não tem aqui em baixo, não, Da nele Eu tinha uma trap bem aqui O que que é que foi que me congelou foi a trap em baixo? Que o que é que foi que foi a trap? Não, 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 não. O que é que foi a trap? Olha lá, olha lá, ele joga os bichinho com a barriga Morre aí, na verdade é barrigudão, porque ele tem os braço, os braço forte Nada, é gordão mesmo E... Estou bem, posso estar limpando do nevaia Licência, direção de cura Não, não, e... Muito bem Ixi Olha a binagem que está aqui, velho Mega binagem Vou ver se não tem passada secreta, mas acredito que não Ixi, ficou um item lá atrás, é Acho que foi de inimigo, velho Volta rapidão Está ali, né Volta rapidão para pegar Olha aí, uma injeção de cura Uma injeção de cura É um item sempre bem-vindo É, esse cara aqui Ae Direção de cura Bom, acho que chegamos no início do mapa Ai, estamos quase, estamos quase, temos que destruir a parede ali Tem um bicho mais forte aqui Ae Ae É É Peba Eu não sei o que lá grotesco, velho Nem vi o nome dele E Acho que nós vamos ter Isso Pegamos no Santuário do Ordens Mais Mais Sete Nós juntamos ali, é vinte conto Para poder botar mais sete Carinho, hein Para mais oito nós precisamos de três De mais três Demióxido Vinte Vinte Quatro mil, velho Vinte e cinco conto Ah, e aí O resto Só mais lá para frente que pega o Os projetos para poder Fechar, né Tem dois troféus mais É Arma mais dez Assim em arma da mão esquerda, né Tem que fazer também Aqui no santuário O objetivo, o principal objetivo é pegar a chave Uma chave A chave mestra para poder abrir o resto dos cômodos que tem aqui dentro Chave mestra É Ela tá perto aqui desse santuário Porém A gente tem que abrir algumas coisinhas primeiro, né O rapaz vai estar aqui no caminho A gente vai matar de novo Mas ele quase não usa a transformação Falta de costume Falta de costume Falta de costume A gente vai acabar esse elevador Hum Né, então Vamos limpar aqui primeiro, né Isso aqui eu vou ter que tirar, né Lada escotada Beleza Nós precisamos Pegar a bombinha que tá lá em baixo Uma porta aqui que não vai abrir Vamos checar todas as passagens A porta ali não vai abrir Tem pra esse lado aqui Olha lá Bicho mais Aí, aí Muito bem Aqui em baixo dá pra Dá pra tirar, ó Então vamos tirar aqui em baixo pra ver qual é primeiro Pegar a bomba, acho que tá mais fácil Isso Ixi, cara Tá bugado? É, esse bug aqui é É um bug bem grave Eu não tô com muita firmeza que o desenvolvedor Tá se empolgando com esse jogo não Talvez não tenha Vendido o que eles O que eles Esperavam Então Dei uma pesquisada Aconteceu com o meu save game Me parece-me que é essa arma aí que é bugada Eu vou trocar a arma Vou sair aqui Vou voltar lá E vamos ver se Ele vai deixar eu destruir o bagulho Parece que é a arma É É É a arma Por algum motivo Puga esses negócios aí Lá na Steam tem um Um post lá A galera reclamando disso aí Inacreditável Desenvolvedor Isso é um bug grave, pô Isso impede o seu progresso É E não é todo mundo que vai fora de Steam Saber É O porquê O cara larga o negócio Sei lá E eles meio que Tão muito preocupados não Pelo visto Bom, de qualquer forma Não dá pra poder entrar aqui nesse Nesse portão Então é lá em cima mesmo Vamos abrir lá em cima Já tá todo morto, né No caminho Vai explodir Vai explodir Explodir não, vai Explodir não que Ah Ok Tá valendo Daí Tem que ir por baixo E tem que ir por cima Vamos por cima aqui primeiro Isso aqui ó Tá vendo as quatro tochas Nós temos que achar os quatro altares Pra poder É Asserir essas quatro tochas Mesmo esquema né Mesmo conceito Entrar ali Pra poder rebentar E pegar o pulo duplo Basicamente isso Aí quando pegar o pulo duplo Meio que A gente tem acesso a uma tonelada de locais né Nós só temos por aqui Nós só temos por aqui Só então É o jeito né Vai escotar vai Vai escotar vai Ele não quis escotar não Ok Ok É só não pular Que aí ele não chicota né Entendi Tô apertando o botão pra ele atacar Que aí Injeção de cura Borre aí maldito Porra Isso Acho que nós estamos indo pro lugar Acho que nós estamos indo pro lugar sério Acho que nós estamos indo pro lugar sério Bom Ali não vai dar né É Ele não vai dar Não por aqui né É esse cara não adianta ir pra trás não Tô teimando e dar esquema pra trás Tem que passar pelo Tem que passar assim né A esquema tem que ser pra frente mesmo Bomba Vamos limpar primeiro Tem uma Tem uma aqui Olha lá Então Por enquanto não é aqui né Vamos abrir Isso Isso Nós vamos desembocar lá no segundo andar Aí ó É um bicho muito maldito né velho Aqui embaixo também vai ter ó Mas vamos Aqui embaixo também vai ter ó Mas vamos Brinquedo Os brinquedo os brinquedo vão entregar pra 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 O npc velho Mas não é não Por aqui é por aqui é por Ai registro É Por aqui por aqui vai aqui por aqui Isso Isso Cara Esse Essa chave Ela tá pra cá sim cara Vamos entrar Vamos entrar aqui Tô ligado dessa parada aqui Vai ter um Super Mario ali subindo Vamos Vamos subir no Super Mario ali E ir pra esquerda Porra A treta me bate Olha Isso aí complica né velho Vamos entrar no Super Mario aqui junto com Esse bicho vai peba Isso Daqui de cima ó Vamos pra cá Se for pra direita ele vai fechar ali Isso aí Vamos pegar já o elevador Se for pra direita ele vai Meio que dar uma volta e tal Aí Muito bem Morreu? Morreu? Serbimo que morreu Não quero exercer Ah é Eu tenho que executar pra poder destravar né? O troféu Opa! Só pra poder confirmar Morre aí Tem que apertar o botão né? Os dedos fracos não vai Tô bem Tô bem Morre aí Morre aí Nós temos aqui um 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 Checkpoint Eu não tenho memória desse corredor ali Ahn Mas vamos pra frente Eu fiz esse mapa aqui duas ou três vezes Ali Aí nós estamos dando Voltão Arena Se tem um lugar pra poder salvar ali Essa arena é uma arena maldita Ah eu lembro dessa arena Morri Essa arena é maldita mesmo Vai vir dois chefes Dois boys Ah Tem que descer Tem que descer Se o bicho ficar lá em cima Não adianta Oh É dois chefes Ah Mas é uma versão mais fraca Pelo visto né? Cadê o outro? Vou botar Off screen Ah Fiz errado hein Morre maldita Morre maldita Porra Eu fiz absolutamente tudo errado né véi Tem que descer e desce Tem que descer e desce Velho O pior que pega o congelamento na hora né véi Morre aí Isso Viajando vai dando essa esquiva pra trás Aí Não é tão difícil assim véi Não é tão difícil assim véi E a moça que se transforma ali E o mapa É Dá a volta Dá a volta Tem uma galerinha aqui hein Não não sai fora Sai fora A bicha veio com esse raio laser aí Aí ó Essa daqui é uma das Olha lá Uma das tochas Tem mais três Tem que pegar a chave mestra A chave mestra não tá onde eu Onde eu Imaginei que eu estava Mas vamos continuar abrindo o mapa Não tem problema não Pra lá véi Eu fiz esse mapa as três vezes Todas as três vezes eu Eu Confundi a entrada dessa chave mestra véi Eu tô acreditando que é aqui ó Por aqui Nessa parte aqui Só que não tem subida né Por enquanto Vamos dando a volta aí Que Em cima não dá pra pegar né Vou colocar a interrogação aqui ó Aqui é uma nota Ou é um item De quest pro Aldrich Lá da mansão Acredito eu Aí o esquema é Abrir essas três Acender essas três Tochas aí Ir pro boss logo de uma vez Pra poder pegar o pulo duplo logo Pra poder explorar o resto Aí ó Deu uma volta Absurda Mas vamos Vamos continuar até pegar Até achar essa porcaria essa chave E amanhã dessa mãe quer ficar parada Parada, ficar parada aí É não Não se desesperar Mais ou menos ficar parada né Tem que ficar no meio ali da Das duas Muito bem Porta ali não vai abrir Aqui E ali em cima Dá nela Carma Tá de boa hein Poeira lunar Tá batendo de boa Bomba de gelo Vixi Morreu de uma vez só Aí nós tamo conectando o mapa aqui né Tamo Excelente Não vai abrir Não vai Precisa da chave Chave mestra Vamos vir aqui em baixo Completar o mapa então já né Já que Ele tá aqui Também não É essa chave Ó lá Tô com um negócio meio pentelho né Sem sombra de dúvidas Vamos pra cá ó Aqui Colocar uma espadinha Porque tem um corredor ali que não entrou E Conectou agora né Tá aqui do lado Vamos subindo A porta com uma acesa Bum Passa direto Isso Eu subi ali né Eu subi ao invés de De ir pra frente Então aquele cara ali Não vai chicotar se não pular Mas eles colocaram esse chão escorregadinho aqui Só pra você pular Ó lá Ele não chicota não Ó lá Passa reto Muito bem E ela em cima Esse eu vi Esse eu vi Chega aloprando já velho Mas são dois que tem aqui Olha Muita ideia Agora Passa secreta Não Isso É por aqui que nós vamos pegar essa chave Quer ver? Direção de cura Bate almoço aqui Olha Da onde meu irmão? Da onde que essa mulher veio? Morre aí maldita Roubou grandão velho Tem sobredudas Né? Roubou grandão Deixa eu tirar essa arminha aqui Daqui 41 mil ali Acho que dá pra... Talvez Talvez dê pra subir A arma Né? Ó Mais uma Mais uma tocha ali Mas tem que ter a chave Mestre Morre maldita Abriu Abriu o atalho Ó Conectou-se Agora vamo... Vamo continuar Nós vamos ter uma quest aqui É quest do Aldrich Vai aparecer um bicho aqui É... Exatamente Aí ó É aqui mesmo Espero eu Aquele lugar onde não dava pra pular? É aqui Se cair vai ter que dar a volta toda Então... Não caia Ali vai ser só pulo duplo né? Ali vai ser só pulo duplo Vamo pra cá Isso Aí jogou o atalho Tá lá em cima A chave mestra Olha Jurava que era um pouquinho mais... Mais rápido Pra poder ter acesso a ela Pelo visto Ah Taca fogo Aí Beleza Tá ali em cima O que nós precisamos É... Pegar uma bomba Pega a bomba aqui Muito bem Não vai me bugar hein Katana Opa Vai dar tempo? Vai não Vai explodir na minha cara Ai Me matou? Vou voltar pro outro altar O cara jurava que né Tipo Ia dar pouco dano Vou pro altar do santuário Ordens Que é o que a gente entrou Que que a gente vai ficar mais perto agora Não fica mais perto não Fica, fica, fica mais ou menos mais perto Eu acho Agora que eu já tô aqui Chama o elevador Aqui no segundo andar mesmo Isso Vamos por aqui mesmo Isso, vamos por aqui mesmo Ou não Ou não Ou não Vamos ter que dar a volta Isso É bem aqui pô É bem aqui a chave A chave tá bem aqui Lá onde morreu Foi roubado Foi roubado Com certeza Pô Isso é o menor sentido Um mecanismo que é pra poder abrir as portas Te matar Não Roubado Foi roubado Quarenta e tanto mil de XP né Que tinha Pode perder não Vai Perder eu vou processar Esses 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 devs aí Que Deram esse jogo Ó Os dois estavam juntinhos ali Nem tinha um Aí Vamos catar lá Pulou Isso Meu irmão Pera aí né Véi Só vou estar até bugado Cada katana Chave mestra É isso que a gente precisa Então Teve que dar uma volta completa Jurava que não precisava Mas precisa porque Não dá pra subir aqui né Né A gente passa por aqui Não dá pra subir aqui Tem que dar a volta Vamos abrir um mapão Agora Dá pra abrir todas essas portas aí né Dá pra abrir Geral E Começar a explorar Aqui já tem uma né Tem uma tocha Já vamos descer E abrir lá então Tá no meio do caminho né É subindo reto aqui Vai chegar lá A quest vai ser bem aqui Vou até marcar Vou colocar aqui Tem a árvore ali e tal Parece ser um negócio vazio Mas parece um bicho aí Bem aqui embaixo Bem aqui embaixo ó Aí abriu A mulher me pegou lá ó Off screen lá Eu tô É Desenvolvador também tem que arrumar isso aí Tem que dar um pause no jogo Alguma coisa tem que fazer Pra poder acontecer isso Tô preso na animação E o bicho tá Me arrebentando Aí como eu falei velho Esses devs aí Hoje são bem pequenininhos mesmo Tipo Uma pessoa, duas Os bichos não tão muito preocupados não velho Porque tem umas paradas que tá Desde o lançamento do jogo Tem Um tempinho já que lançou E não foi arrumado Ahn Muito bem Muito bem Pelo que meu tempo aqui Deu Um tempo considerável de gravação No próximo vídeo a gente Abre essas duas Coloca essas duas Essas duas tochas aí Que estão faltando E vamos no boss Na verdade são dois né Vamos ser dois Duas lutas E até uma das lutas também tá meio Meio bugadinha Pra variar o chiquinho Meio bugadinha É Vou voltar Antes a gente tem cinquenta E Antes de terminar Nós temos cinquenta E Dois mil Ali Acho que dá pra colocar mais oito né Por que não Ó O atalho tá aberto então Vamos voltar lá na mansão Nós precisamos de Um só De demióxido Que a gente pegou lá né Então Mais fácil ainda Comprou um aqui Vinte e cinco conto Pra poder mandar o mais oito É Coisa hein Agora o resto é só mais lá pra frente Que vai ter o O projeto O projeto pra entregar O projeto O último O... Pra destravar As conquistas Sobrou vinte e tantos mil ali Tá ótimo Muito bem Então no próximo vídeo a gente continua lá Aquele mapa é grandão mesmo Bem gigante Daí pega o polo duplo Que vai liberar uma tonelada de coisa cara Quando pega o polo duplo A gente se fala no próximo abração Falou tchau 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 Tchau